De volta já aqui com o Bem Assim, olha só pessoal, nós vivemos falando aqui no Bem Assim sobre a importância da atividade física, mas você já parou para pensar na importância dos profissionais dessa área? Ontem foi o dia do educador físico e é sobre isso que nós vamos conversar agora aqui com José Ludovico Neto, ele que é presidente da Associação dos Profissionais de Educação Física daqui de Alagoas, muito bom dia Ludovico, seja muito bem-vindo aqui ao Bem Assim Bom dia, obrigado pela oportunidade de poder me falar dessa profissão maravilhosa que é a profissão dos profissionais de educação física, que a gente trabalha a prevenção da saúde, a gente trabalha em cima da saúde Exato, ontem foi o dia de vocês, parabéns, tá? Atrasado um pouquinho, mas vamos falar sobre o profissional de educação física quem é, o que é que ele faz, vamos explicar aí para o pessoal de casa, para eles entenderem Olha, ontem foi o dia do profissional de educação física, uma data muito importante para a gente para que a gente ganhe evidência, é um profissional muito importante dentro da sociedade porque como eu falei, ele previne a doença, talvez ele dentro da área da saúde seja o principal principal profissional, pois ele já vem da prevenção, também trabalha as questões estéticas questões de desempenho com atleta, com esportistas, é uma profissão muito importante e ficamos muito felizes de ter essa oportunidade de falar da profissão aqui Tem várias áreas de atuação da profissão, né? Eu acho que também é legal que a gente comente sobre isso até para quem, por exemplo, deseja fazer uma faculdade de educação física, saber disso é uma área bem ampla, né? É interessante a gente aproveitar a oportunidade para falar que é um segmento fitness, é um segmento que tem crescendo muito vem crescendo muito mesmo, é perceptível o número de academias, centros de treinamentos que vem crescendo e essas lancostas, essas redes de academia que colocam um preço bem popular e oferece equipamentos muito modernos porém é necessário também, principalmente a categoria, ter o entendimento que é necessário politizar o profissional de educação física para que ele acompanhe esse crescimento, tá? Para que o mercado não cresça e o profissional seja esquecido É muito importante ressaltar a importância do profissional Eu vou aproveitar e vou fazer um ganchinho Em Maceió, nesse último governo, está tendo muito lançamento de academias públicas e de estações de treinamento Porém, junto com a inauguração desses locais para exercício físico, era muito importante que viesse uma campanha falando da importância do profissional de educação física Para estar acompanhando Justamente na hora da execução do exercício Muito bem, gente, então lembrem sempre disso, viu? Vai falar em exercício físico, busca aí um profissional para te ajudar E uma das áreas da educação física é a ginástica laboral Ginástica laboral Vamos falar também sobre essa área Que previne, inclusive, lesões por esforço repetitivo, né? As famosas LER A ginástica laboral já vem sendo bastante divulgada, né? Muitas empresas já fazem uso dessa atividade que é muito importante para promover a qualidade de vida e a saúde dos funcionários Principalmente aqueles que trabalham com carga, né? Que ficam muito tempo sentados, muito tempo em pé na mesma posição Que faz muitas vezes o mesmo movimento e que gera essa leque, essa lesão por movimento repetitivo E a gente está lançando, eu vou aproveitar a oportunidade aqui Para falar de uma ferramenta incrível Que está sendo muito bem aceita dentro das empresas e pelos administradores Essa ferramenta foi desenvolvida por mim Há um ano que eu venho apresentando as empresas E graças a Deus, assim, a recepção por ela está muito boa A necessidade dessa ferramenta está sendo bem elogiada pelos empresários e pelos administradores É importante dizer que para criar essa ferramenta Três momentos foram muito importantes Três conhecimentos e momentos O primeiro foi eu ter tido um centro de treinamento Onde eu pude atuar nas diversas áreas da atividade física Com diversos públicos diferentes e objetivos diferentes Eu percebi, ali eu tive um laboratório humano perfeito Para entender as necessidades e perceber o que realmente, de fato, provocava uma mudança No comportamento que as pessoas conseguiam atingir o seu objetivo Um segundo momento, um segundo conhecimento Foi a minha experiência própria de ter atuado em diversos tipos de comércio Como lojas varejistas, redes de supermercado, banco Então eu pude ter uma visão ampla do que realmente poderia ajudar Favorecer essas pessoas que seriam atendidas por esse serviço Como também iria agregar valor e auxiliar em todo o processo de empresa e colaborador Em todo o processo do diálogo entre a empresa e o colaborador E o terceiro momento e conhecimento muito importante Foi as pesquisas, estudo e formação em coaching, desenvolvimento e produtividade humana Então esses três momentos, essas três ferramentas Me deu embasamento para desenvolver essa ferramenta incrível E eu posso dizer que é incrível porque ela está sendo muito bem recebida Pelos empresários, pelos administradores Que na primeira e segunda sessão já sentem um diferencial na produtividade Quando há uma reunião, quando há uma programação nova dentro da empresa O colaborador já entende de uma outra forma Para que o pessoal que esteja nos assistindo entenda melhor o que essa ferramenta faz E o porquê que ela é tão interessante, tão poderosa dentro da empresa Eu vou citar alguns benefícios Ela estimula a autocrítica O que eu estou fazendo aqui, por que eu devo fazer, como eu devo fazer Então ela estimula a reflexão e a autocrítica Ela conduz o colaborador a trabalhar as habilidades técnicas em alto desempenho Então ele já tem aquele conhecimento técnico Ela auxilia ele a utilizar o conhecimento técnico dele em alto desempenho Ela desenvolve características pessoais Importantes para o trabalho em equipe E para as relações interpessoal dentro da empresa Além de promover a saúde física e mental A qualidade de vida É uma ferramenta realmente muito poderosa Que eu chamo de coach laboral Ou seja, além de proporcionar vários benefícios para o colaborador Em relação à saúde Isso Essa ferramenta também até promove Essa interação melhor entre os próprios colaboradores Essa questão da equipe Dessa enturmação do pessoal É justamente esse o diferencial dessa ferramenta A gente estava acostumado com a ginástica laboral Que era direcionada única e exclusivamente Para evitar as lesões E as dores provenientes da postura no trabalho De como você executava o seu trabalho Além de fazer essa avaliação E aplicar as técnicas Que evitam esse tipo de lesão Ela também trabalha o dinamismo da empresa Ela também trabalha a produtividade Ela também trabalha as relações humanas dentro da empresa Então tem sido uma ferramenta muito poderosa E muito bem aceita Em outubro Haverá um congresso em Fortaleza Com o congresso de saúde E a gente vai estar apresentando essa ferramenta lá E em março do próximo ano A gente vai estar lançando Para formar novos profissionais de educação física Que queiram atuar nessa área E é uma área bastante promissora E como é que funciona o coaching laboral? Como é que são feitas as sessões? Olha, a gente faz uma avaliação do perfil da empresa De acordo com o número de funcionários Número de setores, cargos E a gente aplica de acordo com a necessidade dessa empresa Os gestores passam informações importantes Do que essa ferramenta pode auxiliar no trabalho dele Que na verdade o coaching laboral é um elo Que ele alinha as necessidades As características físicas, pessoais e psicológicas Dos colaboradores As necessidades, estruturas e objetivos da empresa Então a gente faz esse gancho A gente faz esse elo Além de trabalhar a questão da saúde e da qualidade de vida A gente promove a produtividade Muito bem Como é que o pessoal pode entrar em contato com você Que ficou interessado aí pela ferramenta Talvez esteja querendo levar aí para a sua empresa Como é que pode fazê-lo? Olha, no momento a gente vai apresentar A gente está tendo muito cuidado Para colocar esse produto no mercado Por dois motivos Quando a gente trabalha com empresa É um universo muito grande É um universo Hoje as empresas são Através, por conta da globalização Da internet Do novos meios de comunicação A competitividade é muito grande Então a gente tem um cuidado muito grande A gente Vou dizer aqui o meu Instagram Minha rede social Que é o Ludovico Underline Trainer O meu contato pessoal é o 988197008 E eu posso passar Adiantar algumas informações Desse lançamento Que a gente vai fazer Para formar novos profissionais Mas no momento a gente está reservado A apresentar primeiro No Congresso Brasileiro de Saúde Então se você se interessou Pode entrar em contato lá Com o Ludovico Através do Instagram Que com certeza você vai saber Mais informações sobre esse assunto E Ludovico Ludovico, voltando um pouquinho Lá para o início da nossa entrevista É importantíssimo buscar um profissional Quando a gente fala De qualquer atividade física Justamente A atividade física Ela é muito benéfica Mas ela também Se feita de forma inadequada Pode provocar riscos E riscos que podem levar Até a morte Até o óbito Então é necessário O conhecimento De um profissional Para adaptar a atividade física As suas necessidades pessoais E seus objetivos Muito bem Então seja musculação Corrida Caminhada Crossfit Enfim Qualquer que seja Treinamento funcional Qualquer que seja Atividade física Vai movimentar o corpo Toma bastante cuidado Porque isso pode trazer Lesões aí Para você Seríssimas Busca um profissional Esse é sempre O melhor caminho Esse é sempre O que a gente aconselha Aqui no Bem Assim Ludovico Pode falar Só aproveitando Existe a Associação Dos Professores A qual eu sou presidente Que é a APF Associação dos Professores Profissionais de Educação Física De Alagoas Existe uma página No Facebook A P P E F A L Existe também O Instagram Que está bombando Os profissionais De Educação Física Estão indo lá Ontem teve uma live Muito interessante Onde o pessoal Discutiu vários temas Pertinentes A nossa profissão Que é o EDF Políticas e Valorização Acompanha lá Que o assunto Está bem interessante Muito bem Então é isso Pessoal Fiquem sempre atentos Busquem sempre informação Ludovico Muito obrigada Obrigado Bom dia Para você Você que está aqui Ligadinho com a gente Muito obrigada também Pela sua companhia Pela sua presença Nós voltamos já já Não sai daí